Olá pessoal, eu sou o Marcelo, estou aqui rapidamente para apresentar o mais novo e-book do Portal Experts. Esse material vai mostrar um workflow para a extração do modelo digital de terreno, o MDT, a partir de uma nuvem densa de pontos 3D. Nele, vamos mostrar uma ampla gama de ferramentas que estão disponíveis em um software livre de manipulação de nuvens de pontos, o Cloud Compare. Aproveite o tutorial e experimente nossa sugestão de rotina de processamento em uma de suas próprias nuvens de pontos. No nosso próximo e-book, vamos tratar sobre técnicas de suavização do MDT e modelagem de terreno em ambiente SIG. Até lá! Legenda Adriana Zanotto